Fala pessoal, aqui é o Alfred do CriaJogo, e nesse vídeo vamos ter algumas novidades do CriaJogo e também eu quero fazer um resumo de como foi o CriaJogo no ano de 2021. Bom, a primeira novidade é que o Discord do CriaJogo está de volta. Não necessariamente está de volta, é um servidor novo, o link está na descrição do vídeo e vai estar a partir de agora sempre na descrição do canal. Basta você acessar o link, ler a única regra presente aqui, que é respeito mútuo, e clicar para ser verificado, e o Discord vai ser liberado para você. A ideia aqui é que eu quis adicionar canais de discussão dos mais variados assuntos, então programação, arte, game design, escrita, som e produção musical, e também um canal para discutir vídeos do CriaJogo, um chat para discutir de forma geral, uma categoria com canais para você divulgar o que você criou ou o que você está criando e está trabalhando, então você pode divulgar qualquer coisa, compartilhamento de recursos como tutoriais, recursos gratuitos, softwares, mercado, recrutamento e divulgação de portfólios, canais de voz e streaming, e também aqui no Discord vai ser onde você pode receber os conteúdos, notificações, de todas as fontes de conteúdo do CriaJogo, o canal do YouTube, o site do CriaJogo, e também o que é postado e respondido no fórum, então você recebe todas as notificações num só lugar. Além disso, eu criei um canal chamado Sneak Peek, que é onde você pode ver em primeira mão coisas em que eu estou trabalhando e produzindo para o CriaJogo. Esse Discord, então, é a segunda comunidade do CriaJogo, a primeira, continua sendo o fórum, então é forum.criajogo.com, eu sou bem ativo no fórum, tenho outros membros ativos, mas então agora, se você quiser, tem duas opções, tem o Discord e tem o fórum. Lembrando, então, que aqui no Discord vão chegar notificações sempre de todos os tópicos e respostas feitas no fórum. Então, o hub central agora de tudo o que for do CriaJogo acaba sendo esse Discord e aqui leva aos outros canais. A outra novidade é que o site do CriaJogo foi atualizado. Então, o visual do site era o mesmo há muitos anos, eis que esse canal foi criado. Eu, então, deixei ele um pouco mais moderno, agora ele funciona bem em celular, então, se eu colocar aqui mobile, é um template para celular... Eu até atualizei o site com alguns dos conteúdos mais novos. As categorias de conteúdos estão aqui, link para o Discord e para o fórum, link para... Aí abre também o canal, o meu GitHub, o Patreon do CriaJogo, então está aqui. Já em termos do CriaJogo em 2021, como é que eu posso dizer que foi um canal esse ano? Para dizer a verdade, foram os anos favoritos para o CriaJogo, que foi onde eu comecei a publicar alguns tipos de vídeos que eu sempre quis criar. Por exemplo, eu publiquei dois documentários, o documentário sobre a criação do meu jogo Kawamaru Kaiju, o documentário sobre o meu jogo The Spectrum Soup. Eu anunciei e publiquei o meu projeto deles. Esse ano, inclusive, para mim, foi um dos anos que eu mais criei arte na minha vida, porque o meu projeto deles durou 150 dias. Então, por 150 dias, eu criei uma peça de arte do início ao fim, todos os dias. Como eu anunciei aqui no canal, nesse vídeo, um trabalho criativo por dia, por 60 dias. Aqui eu falo o que é o projeto deles. Depois eu postei um outro vídeo de 90 dias de deles. E também depois postei um de 150 dias de deles. Se você quiser saber mais do que é o projeto deles, você pode ir no meu site pessoal, em alfredbaldes.com.br deles. Ali tem todas as deles que eu fiz durante os 150 dias. A minha favorita acabou sendo essa catapulta no estilo Playstation 1. Eu modelei tudo, né? Então tá aqui, ó. Eu modelei ela. Depois eu texturizei. E depois eu animei. E ainda deixei um estilo final aqui no motor Godot. Pra saber mais sobre o projeto deles, tem um tópico no fórum do Cria Jogo. Você vai no sub-fórum deles e clica deles. Criar algo novo todo dia. Aqui tem todas as informações bem resumidas, direto ao ponto. E eu já quero aproveitar e divulgar duas pessoas que também fazem deles. O primeiro é o Danifu. O Danifu já tá chegando. Ele começou no dia 11 de junho. E ele já tá quase chegando no dia 200. Ele já tá, na verdade, hoje no dia 199. Então, aliás, ontem foi o dia 199. E hoje é o dia 200 pro Danifu. Então, parabéns, Danifu. Você alcançou 200 dias consecutivos de uma criação de peça de arte por dia. O link tá na descrição do vídeo pra você ver as dailhas do Danifu. O outro é o Game Sprinter. E o Game Sprinter já tá no dia 226. Também parabéns, então, pro Game Sprinter. O tópico das dailhas dele tá na descrição do vídeo. Ele começou dia 25 de junho. Já eu, por que eu parei no dia 150? Porque eu comecei a não ficar mais satisfeito da forma com que eu estava fazendo as dailhas. Eu queria me envolver em projetos mais elaborados e mais longos. Por exemplo, se você notar, muitas das dailhas passaram a durar mais de um dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A catapulta levou 7 dias. Aí, por dia, eu fazia uma ação essencial pra seguir em frente com ela. Por exemplo, modelar, texturizar, UV, rigging, e assim vai. Mas, eu quis começar a fazer projetos mais elaborados. E acabou com que, no dia 9 de agosto, foi o anúncio que eu não ia mais seguir em frente com a dailha, porque eu ia seguir um novo formato. E, desde então, eu não segui com o novo formato de dailhas, porque eu passei a fazer outros projetos maiores que não são possíveis com dailhas. Mas, eu estou com vontade de voltar a fazer as dailhas, sim, além de continuar com os projetos maiores. Eu vou ver. Eu não vou prometer nada. Mas, tá aqui. Eu consegui cumprir 150 dias. No final das contas, as minhas dailhas favoritas foram as que eu fiz assets de 3D, no estilo Playstation 1. Fiz a textura deles, animei e tudo mais. Era um dos meus objetivos com a dailha, na verdade. Era ter contato com o Blender pra criar esse tipo de asset todo dia. E eu consegui satisfazer bem essa vontade. Vamos ver o que 2022 vai preparar pra mim, ou eu vou preparar pra 2022. Já voltando, então, aqui ao Cria Jogo, eu publiquei apenas um tutorial o ano inteiro, que foi o tutorial de como não fazer mais reuniões. Mas, nesse caso, é um tutorial que ensina ferramentas pra você extrair informações e salvá-las no computador de forma facilitada, e também de como compartilhar qualquer informação com as pessoas, usando GIFs, imagens e PDFs e printscreens. Esse foi o único tutorial que eu criei o ano inteiro. Fora isso, eu postei, então, os dois documentários. Eu postei reacts dos meus jogos, onde a minha esposa, a Débora, joga alguns dos meus jogos de Game Jam. Eu postei time-lapse de uma das dailhas. Postei vídeos sobre arte, também sobre segredos do meu jogo. E, por último, eu postei o unboxing da minha nova tela de desenho, a XP-Pen Artist 24 Pro. E, finalmente, eu postei um vídeo que fala sobre o que é o Cria Jogo. Eu já estava devendo esse vídeo há muito tempo, que é o vídeo de introdução do canal. E esse vídeo, então, fala o que é desenvolvimento de jogos e o que eu pretendo com o Cria Jogo. Se você não viu ele, dá uma olhada ainda. Porque lá eu falo por que às vezes eu posto tutorial e às vezes não posto. Por que eu posto sobre o Menjin e depois eu posto mais. Eu diria que para o Cria Jogo foi um ano muito bom. Mas eu não estou mais satisfeito com esse formato, porque postar vídeos só dessa forma que eu postei esse ano faz com que eu poste muito menos vídeos, porque eles demoram muito tempo para produzir. Eu estou com vontade de fazer um mix de vídeos mais rápidos e também vídeos mais elaborados. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui agora já é um teste em relação a um vídeo mais rápido. que não tem muita edição, para não dizer que não tem quase nada. Eu só preciso cortar algumas coisas que eu errei e repeti e fazer o upload. Já quando eu for fazer um documentário ou algum vídeo de conhecimento mais elaborado, como o documentário que eu publiquei esse ano, aí sim eu deixo editar. Então, as coisas não precisam ser ou, ou uma ou outra coisa. Essa ou essa pode ser e. Então, eu posso postar vídeos rápidos e fáceis, e vídeos elaborados, e tutoriais, e documentários, e informações, e novidades, e assim vai. Então, é isso que eu pretendo com o Cria Jogo em 2022. Para mim, eu gostei muito desse ano de 2021 com o Cria Jogo. Sim, eu produzi conteúdos que eu gostei muito. Mas eu quero melhorar ainda mais. Como eu falei, eu não prometo tutoriais, mas eu quero publicar vídeos com mais frequências, e não deixar mais em publicar vídeos que eu tenha vontade, mas eu penso, ah, mas a edição desse vídeo não vai ser tão boa, não combina com o Cria Jogo. Não, eu quero começar a quebrar esse gelo, e se tiver vontade de publicar um vídeo, qualquer que seja, qualquer que seja o tipo de edição, eu vou publicar. Então, é isso que eu vou tentar a partir de agora. Então, Feliz Natal já passou, mas o Feliz Natal passou há dois dias, e Feliz Ano Novo, nos vemos em 2022.